Olá, Evandro Nunes, tudo bom? Vou mostrar aqui um pouquinho do que eu aprendi com você aí na sua aula de teclado, valeu? Só um pedacinho aqui pra gente ver como é que ficou pra você avaliar aí, valeu? E todos aí que quiserem também adquirir o pacote do Evandro Nunes, é só entrar aí no curso de teclado do Evandro Nunes, aprendendo teclado.com, viu galera? Entra aí! Tchau!